A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A sessão da Câmara de Vereadores desta segunda-feira, 11 de dezembro, tem na pauta o Projeto de Lei nº 053, de 2017, que dispõe sobre a reestruturação de cargas públicas no município de Itapes e da outras providências. Projeto de Lei nº 054, de 2017, que reduz a alíquota da taxa de administração prevista no artigo 1356 e altera a redação do artigo 1357 e inclui a atualização cadastral, anual na Lei Municipal. E o Préstito de Lei nº 047, de 2017, que estima a receita e fixa a despesa do município para exercício financeiro de 2018. O pedido de providência, formulado pela bancada do Partido Progressista, solicita o realinhamento da Avenida Camacuã a partir da Rua Professor Lusvieira, com a retirada de postes de luz da sua margem, realocando-os em local apropriado até a sangra da charqueada. E o pedido de informação, formulado pelo vereador Eduardo Cinchem, do Democratas, solicita que o COMPM informe se tem conhecimento da infração referente ao crime ambiental cometido pela empresa que explora areia na localidade das Capivaras. A sessão ordinária desta segunda-feira começa às 18h, no Plenário Armando Gross, da Câmara Municipal. Música